O que eu gostaria que você comentasse um pouco, assim, de como que é todo o teu manejo principal, começando com a alimentação, como que é feito com as tuas aves aí, no dia a dia, todo esse processo. Pode falar com nós aí. Pronto, vamos lá. Isso é o seguinte, não existe milagre, né? Não existe milagre, isso é tudo um trabalho que você tem que ter rotineiro, certo? Então, eu vejo muito, ontem até, em um grupo, estava até uma discussão, que ofertaram uma alimentação que era a base para, vamos dizer, para aves de corte, galinha, né? E não sei o que, estava uma discussão. Então, eu vejo muito os criadores, tanto os iniciantes, mas também como os veteranos pequenos que não têm, vamos dizer, tanto conhecimento, ficar feito macaco, pulando de galho em galho, de ração, né? Ah, fulano dá certa, tal marca de ração, não vou citar nomes que não adianta. Dá tal marca de ração, está tendo sucesso. Beleza, então todo mundo pula para aquela ração. Dá dois, três meses, não tem resultado, né? Aí acha, ah, se a ração dá. Ah, pronto. Eu, como eu mostrei uma ninhada dessa aí, nove filhotes. Então, eu vou dar a ração que ele, que ele está dando. Então, dá mais dois, três, quatro meses, seis meses, não tem resultado. Aí fica pulando e pulando, não dá certo. Nunca vai dar. Ele vai passar dez anos pulando de ração em ração e nunca vai ter sucesso. O que é que acontece? Primeiro, você, o que eu falo muito a quem, quem conversa comigo sobre a ração, qual a marca que eu dou, né? E qual o manejo? Eu primeiro digo o seguinte, independente de marca, certo? Primeiramente, você tem que ver qual é a que cabe no seu bolso. O que é caber no seu bolso? Não adianta você dar uma ração de cara, vou falar assim, a máscara do mercado, né? Dois, três, quatro meses. Daqui a cinco meses, você se apertar e cair para um adipadrão mais barato. Nisso, automaticamente, não é que a ração não tenha qualidade, mas você vai mexer toda a estrutura da ave. Então, a ave estava se dando com um tipo de ração e automaticamente você mudou. Então, ela vai ter que fazer todo o processo de novo. Então, primeiramente, o que eu indico é o que cabe no seu bolso. Então, se você pode só dar a ração de manutenção de tal marca, ter a ração de manutenção e complemente, faça os complementos com frutas e legumes, você vai ter que ajudar a ave, né? Porque a ração também em si, ela não vai fazer mágica. Segundo, qual é a dica que eu dou sobre a ração? Você tem que ver como é que você tem que ter o acesso a ela. Ah, eu dou tal marca de ração, só que na minha região é difícil eu encontrar essa marca. Eu tenho que pedir, ah, vamos lá, a gente está aqui no Nordeste, eu tenho que pedir de São Paulo, eu tenho que pedir do Paraná, do Rio Grande do Sul. Demora a chegar. Então, ou você tem um estoque grande para não deixar faltar, ou vai lhe atrapalhar. Por quê? Nesse intervalo de você pedir, ah, eu tenho aqui só um saco de ração com 5 quilos, dá para passar uma semana. Você vai pedir do São Paulo, vai chegar 15 dias, você vai passar 8 dias sem dar a ração. Automaticamente, você vai querer dar outra. Então, nisso aí vai mexer em todo o preparo da alimentação base do seu animal. Então, você tem que focar no seu manejo. No mínimo, isso aí é o que eu botei em prática. No mínimo, você tem que fazer um manejo de dois anos. Após dois anos, é quando você vai começar a ver o resultado do seu plantel. Aí, vamos lá. Qual é hoje a minha alimentação, que eu sirvo as minhas aves? A base é estrusada, certo? Eu sirvo estrusado os sete dias da semana à vontade. Eu não sou daqueles que tem que dizer, a ave tem que comer 10% do peso corporal, se tem 100 gramas, tem que dar 10 gramas. Para mim, a ave come o que ela acha que é necessário, certo? Por quê? Uma das coisas também que me ajuda muito, são o tamanho de minhas gaiolas. Minhas gaiolas, independente da ave ser uma cabeça de ameixa, que é uma ave pequena, ou até um ringue-neck, minhas gaiolas são de dois metros. Então, eu não tenho vários tamanhos. Para ameixa, eu vou botar um metro. Rosela, eu vou botar um metro e meio. Não, todas as minhas gaiolas são dois metros. Então, a ave gasta um pouco mais de energia com a gaiola de dois metros. E as voadeiras, vocês viram aí que são voadeiras de 10 metros, 10 por 3. Então, a ave, ela não chega a ficar obesa com excesso de comida, porque ela voa bem, então gasta. Certo? Então, sete dias da semana, eu dou a base estrusada. Aí, três dias na semana, vamos lá, segunda, quarta e sexta, eu sirvo a mistura de sementes para germinar. Certo? Eu não deixo germinar, porque é um processo, para quem sabe, quem faz, sabe que é chato, um processo muito chato, a da germinação, porque tem que estar trocando água distante, distante. E eu não tenho quem faça, nem eu posso. Então, eu deixo de molho 24 horas, depois, fevo. Então, segunda, quarta e sexta, eu sirvo a mistura germinada com a farinhada. Terça, quintas e sábados, eu faço legumes e frutas trituradas no multiprocessador com farinhada. E aos domingos, eu coloco sementes. Pronto. Isso é a base da minha alimentação. De inverno a verão, certo? Não tem esse negócio, ah, eu só dou, porque tem alguns criadores que têm uma crença, ah, não, porque três meses antes da reprodução, você tem que deixar a ave, vamos dizer assim, passar um pouco de fome, para baixar peso, não sei o quê. Eu não tenho esse problema com aves obesas aqui, por conta do tamanho das minhas gaiolas, então, eu não faço esse manejo. Então, de inverno a verão, de janeiro a janeiro, minha base alimentar é essa. Então, eu estou tranquilo aqui e, graças a Deus, eu tenho meus resultados. Não vou dizer que façam igual a mim, porque cada um vai, o que é que acontece? Vai mudar a região, né, aqui no Nordeste, é um clima, aí onde você está no Sul é outro, e isso aí é o dia a dia de cada um. Olha, eu cheguei até a ficar bem quietinho aqui, porque você deu uma aula, por isso que eu fiquei aqui só observando. E é isso aí, Sheik. Eu bato sempre na mesma tecla, né? Tenta acertar a tua alimentação aí, você que é criador. Depois que acertou, não mude, porque é o que você falou aí todo o tempo. A mudança constante vai mudar todo o metabolismo da ave, pessoal. Ela não vai criar direito, com certeza você não vai ter aí um bom resultado. Comece mostrando as aves do Sheik. Ah, ele começou bem, hein? Olha aí, já com ringue-neck, vai fazer o quê? Não que as outras não são importantes, pessoal, mas o Sheik é forte em ringue-neck também. Fala aí, Sheik. É, isso aí são aves de 2021. Eu não tive o êxito de reproduzir esse casal ano passado. Estamos trabalhando com eles agora, se Deus quiser, para ver os frutos que podem sair desse casal agora em 2024. Isso aí é um macho, ele está na direita, é um macho violeta turquesa buttercup. E a fêmea é uma dominante, violeta dominante, duplo fator turquesa. Aí você vê que o turquesa duplo fator, ele amarela muita ave. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma